E tem dica boa chegando pra você aí de casa organizar, ó, os seus brincos, roda! Me conta uma coisa, os seus brincos estão assim, ó, aí na sua casa? Todos bagunçados aí na hora que vai sair, fica aquela correria, acha um, não acha o outro, não tem tachinha? Pois é, dica boa de hoje, a gente vai organizar esses brincos de uma maneira muito fácil, muito rapidinha e o melhor com o que você tem na sua casa. Olha só o que você vai precisar, uma bandejinha de isopor. É, sabe essas que vem? Fruta! Você só precisa ter o cuidado de pegar uma das bandejinhas que não venha carne, que não venha franco, né? Pra que seja uma bandejinha sem cheiro, lisinha assim e bem limpinha. Uma tesoura e os seus brincos. Vamos começar? Bom, a gente vai começar cortando toda essa lateral aqui, pra essa bandejinha ficar lisinha, tá? Então, vamos lá! Prontinho, ó, todas as rebarbinhas cortadas. Aí você só ajeita, né, os cantinhos assim, ó, pra não ficar mais bonitinho, né, mais retinho. E vamos para os nossos brincos. Primeiro de tudo, lógico, né, você vai começar separando os parzinhos. E a gente começa assim. Você tira a tarraxinha, espeta e coloca aqui atrás. Vou fazer com o outro também. Espeta, coloca a tarraxinha aqui. E eles vão ficando assim, ó, super organizadinhos um do lado do outro. Vamos fazer mais? E olha só como ficou legal, gente. Super organizado. Cabe bastante brinco aqui. Vou te mostrar na parte de trás. Só ficam as taxinhas, né? Então, também, ó, deixa bem apertadinho, aí fica... Não tem perigo de você ficar perdendo. E também é uma dica boa pra você levar em viagem, né? Você pode guardar de outro jeito na sua casa. Quando for viajar, você põe numa bandejinha assim, ó, e coloca na mala, em cima das suas roupas. A hora que chegar na viagem, continua assim, super organizadinho. Gostou? Então, aproveita e passa essa dica boa pra frente. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti